Carlos Aparecido Sanseverinato, de 21 anos, o vulgo Carlinhos, foi preso na operação Piratas do Asfalto, que foi deflagrada ontem em Sarandi. Ele é acusado pela Polícia Civil de Maringá de participar da quadrilha que roubava ônibus de sacoleiros nas estradas da região de Maringá. Segundo informações, no momento em que os policiais chegaram em sua casa e arrebentaram seu quarto, o detido defecou nas calças com medo da polícia. Carlos Aparecido é tido como um dos mais violentos do bando. Muitas vezes ele agredia as vítimas com coronhadas na cabeça. E ontem, durante uma entrevista para o repórter Roberto Silva, do jornal O Diário, ele ameaçou o jornalista na delegacia. E hoje pela manhã, Carlinhos já estava mais calmo. Ô Carlinhos, você é considerado pela polícia um dos mais violentos nos roubos dos assaltos a ônibus que já aconteceram na região de Maringá, nas estradas. Diz que você agredia as vítimas, os passageiros. É verdade isso ou não? É mentira, eu desconheço. Eu não tenho envolvimento com isso aí, não. Não tem envolvimento? Nenhum tipo de envolvimento. Por que o juiz expediu um mandado de prisão contra você, então? É por causa do carro que estava no meu nome, que acharam perdido no assalto que aconteceu. Você então não participava dos assaltos? Jamais, nunca. Nunca participei disso aí, não. Quando a polícia chegou na sua casa, durante a operação, você estava dormindo, é isso? Verdade. Eu nem esperava, não sabia, não tinha envolvimento com nada. Pelas informações, você chegou até a defecar na calça quando a polícia entrou na sua casa? É mentira, pai, tá doido. É verdade isso ou não? Conversa. E agora, como fica a sua situação aqui na delegacia? Está preso? E agora? Agora, empagar, né? Fazer o quê? Não tem como ir embora? Ele era dos que eram mais ameaçadores, junto às vítimas. E algumas vezes teria dado até coronhada na cabeça de alguns dos passageiros. E a gente percebe que ele é o mais agitado, efetivamente. Então, dá para afirmar, sim, que ele era um dos mais contundentes quando ele do sua ação, e mais ameaçadores, e mais violentos, como você falou. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri